Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma escada de ferro, que tipo de material eu usei para fazer essas escadas aqui e algumas dicas que você precisa saber na hora de fazer uma escada em um espaço curto, em um espaço limitado. Se esse assunto te interessou, não esqueça de deixar seu like clicando no botãozinho de gostei aqui embaixo. Se caso você não for inscrito ainda, se está chegando aqui e é novo no canal, não esqueça de clicar no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo e acionar o sininho de notificações em todas. Assim você vai ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. A primeira coisa que você tem que saber na hora de iniciar a escada é a altura da laje. É a altura para onde vai levar essa escada. Se vai ter um piso final ou se ainda vai acrescentar um piso ali, você tem que conversar com o pedreiro qual é a altura que vai subir. Por quê? Se caso você fizer a escada, levar para lá e depois esse piso, o pedreiro, depois for fazer o piso, o que pode acontecer é o primeiro degrau ficar muito baixo e o último degrau vai ficar muito alto. Então eu vejo muitas pessoas errando nesta questão aí. Beleza? Converse com o pedreiro, converse com o responsável pela obra ali, que altura que vai subir o piso. Depois que você mediu a altura, acrescentou o piso final, acrescentou aqui também o começo, os dois pisos, né? Tanto o piso inferior quanto o piso superior, para que você possa calcular e todas as alturas dos degraus ficarem todos com a mesma altura. Eu vou te ensinar a achar a quantidade de degraus de uma fórmula que você consiga entender melhor, que não tenha muitos cálculos. Então nós sabemos que a laje, ela tem até em cima 2,98. Sempre vou usar medidas em milímetros. Nós precisamos saber a quantidade de degraus que essa escada aqui vai pegar, certo? Então nós vamos calcular 2,98 por uma medida aproximada, mas que dê entre 16 e 18 centímetros de altura cada degrau. Tá certo? Nós precisamos deixar entre essas medidas aqui. Por quê? 18 centímetros não vai ficar muito pesada para subir e 16 centímetros não vai ficar muito cansativa. Então tem que estar entre essas duas medidas, beleza? Eu vou dividir 2,98 por 16, tá? 16 espaços, no caso vai ficar 15 degraus. Então vou pegar 2,98, sempre medidas em milímetro, dividido por 16, então deu 18,6. Já está acima dessa medida aqui. Então nós temos que aumentar a quantidade de espaços. Então 2,98 dividido para 17 vai dar exatamente 17,5 a altura de cada degrau. Então se eu dividir por 17 espaços, logo vai dar 16 degraus, tá certo? 16 degraus é a quantidade de degraus que eu vou colocar aqui nessa escada de 2,98 de altura, tá certo? A pisada aqui do degrau eu sempre gosto de deixar com 25 centímetros. Por quê? Porque essa medida aqui é mais ou menos o tamanho aí de um pé de um adulto, tá certo? Entre 25 e 30 centímetros. Mas eu sempre gosto de mandar dobrar a chapa com 25 centímetros. Essa aba aqui do degrau desce 2 e a outra aba ali do outro lado vai descer também 2. Então forma aqui uma bandeja. Eu não gosto de fazer a escada em Z. Tem gente que gosta de fazer, eu já gosto mais de fazer desse jeito aqui. O meu espaço lá, que é da parede até aqui o final da escada, eu estou limitado em 2,96. Eu não posso fazer a escada maior que isso. Então o que acontece? É quando você tem um espaço que é livre aqui, você não tem nada aqui em peça de fazer, você pode fazer ela no grau mais deitado. Mas como aqui o espaço está limitado, você tem que fazer entre esse espaço aqui. Então a escada tem 2,98 de altura por 2,96 de largura, que é da parede até o final da escada. Por quê? Porque aqui vai ter uma porta lá na casa do cliente, então eu não posso passar essa escada para cá. Por quê? Porque senão vai atrapalhar a passagem aqui da porta. Mas se você tem um espaço muito curto, um espaço limitado entre a parede e o final da escada aqui, o que pode acontecer é um degrau acabar remontando em cima do outro, 1 centímetro, 2 centímetros ou até mais, fazendo com que a pisada do degrau fique menor que 25. Vai ficar uma escada um pouco perigosa, você tem que ter a noção disso. Se você vai construir, se você vai fabricar essa escada em um espaço curto. Por que que fica perigoso? Na hora de subir nessa escada aqui, o seu pé ou a ponta do seu pé pode acabar aqui, batendo na parte de baixo do degrau, podendo acontecer uma queda aí na hora de subir nessa escada aqui. Dá para fazer? Dá, mas é como eu falei, mesmo usando um perfil mais largo que esse aqui. Outra dica muito importante é, na hora de fabricar essa escada, nunca faça esse perfil passando direto para cá, desse jeito aqui, olha só. Nunca faça com esse perfil passando, por quê? Além de ficar feio, vai acabar ficando perigoso. Essa ponta aqui vai atrapalhar na passagem aqui, você pode acabar tropeçando nessa ponta. Então, faça dessa seguinte forma aqui. Esse pedaço aqui de perfil U, que eu uso, que é de 8 polegadas, ele vai ficar da mesma altura de cada degrau. Então, se o piso final lá não tiver acabado, se ainda for subir um piso aqui, você tem que acrescentar a altura do piso que vai subir, tá bom? Neste caso, lá vai subir 5 centímetros. Então, para ficar com 18 aqui, eu tenho que deixar com 23 centímetros. Quando esse piso subir, aqui, aí vai ficar na altura correta que a gente quer. Esse degrau, eu mandei fazer ele com 80 por 25 de pisada aqui. Essa aba que desce aqui, desce 2 centímetros. Aqui também, do outro lado, desce 2 centímetros. Já ouvi um serralheiro que tem canal aqui no YouTube falar que não existe degrau no tamanho de 65 centímetros ou até menor. Não é que não exista. Pode ser que na região em que ele tem serralheria, não tem fornecedor que faça no tamanho que ele quer. Aqui em São Paulo, é mais fácil. Eu posso mandar fazer no tamanho que eu quiser o degrau. Neste caso, esse aqui mandei fazer com 80 e esse aqui mandei fazer com 70. Se eu quisesse mandar fazer com 60, eu poderia. Porque o fornecedor, ele trabalha nas medidas que a gente quer. E por que eu não uso o U enrijecido para fazer as minhas escadas? Para fazer a lateral da escada? Porque o U enrijecido, além dele ser mais caro, tem gente que faz a escada dessa forma aqui. Aqui é como se fosse um U enrijecido, certo? Só que maior. Aqui é só um exemplo. Ele tem essa aba e essas duas abas aqui. Então, o que a pessoa faz? Ela acaba soldando aqui por dentro. Então, você só tem esse espaço e esse aqui. Cerca de 2 centímetros, pouco mais ou pouco menos, para você soldar o degrau aqui, dessa forma, certo? Então, você vai ter um espaço curto para fazer a solda. Então, não fica tão seguro quanto fazer dessa forma aqui. Eu estou usando um U de 8 polegadas na chapa 265 e eu faço o degrau soldado por dentro. Que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Como vocês podem ver, o degrau, ele está apoiado na lateral da viga U aqui de 8 polegadas. A boca da viga U, ela está para lá. Então, aqui ele vai ficar melhor apoiado. Então, por isso que eu não uso também uma viga U de 6 polegadas. Porque a de 6 polegadas vai estar muito estreitinha aqui. O degrau não vai conseguir apoiar por completo aqui. Beleza? E, é claro, eu vou ter que dar um cordão de solda aqui e aqui por baixo na outra aba. Ao invés de soldar por aqui por cima, o que eu vou fazer? Vou soldar todos os degraus aqui por baixo. Olha só. Aqui eu vou vir com um cordão de solda. Eu posso fazer um cordão de solda daqui até aqui. Ou posso dar uns 3 cordões de solda aqui com uma faixa de uns 3 a 5 centímetros. Que vai ficar muito bem reforçado. Aí você não vai ver solda por aqui. Fica bem mais acabado. O corrimão, para você achar o grau aqui, depois que você fez a traçagem da escada, já se torna mais fácil. O que você vai fazer? Vai pegar um tubo que você vai usar aqui como o pé do corrimão. Neste caso, eu estou usando o tubo 40 por 40. Você vai apoiar ele aqui, colocar o nível. Depois que estiver nivelado, você vai riscar ele por aqui e aí você vai achar o grau. Automaticamente, você já vai achar também esse grau aqui desse tubo que eu estou usando, que é um 30-20. E esse grau aqui também que eu estou usando para fazer o fechamento desse corrimão, que é o 20-20. Então, você achando este grau, automaticamente você já acha os outros graus aqui. Esse aqui também. É só colocar na policorte, se você tem uma policorte. Se não, aí vai ter que adaptar um suporte para você cortar na lixadeira. Esse tubo que eu estou usando aqui de cima para fazer o próprio corrimão, é um tubo de 1,5 polegada galvanizado. Se você quer um passo a passo completo de como fazer uma escada do início ao fim, desde ir lá na obra, pegar as medidas e vir aqui para a serralheria começar a fazer a escada, um passo a passo a nível de curso pago, deixa bastante curtida aqui embaixo, deixa bastante like e comenta aí embaixo para mim se você quer mesmo esse passo a passo, que eu vou ter o maior prazer em gravar esse vídeo aqui e mostrar para vocês. Se você não for inscrito ainda, aproveita para clicar aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se e acione o sininho de notificações em todas. Quando tiver um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo. Não esqueça de pegar esse vídeo aqui e compartilhar aí nos seus grupos, principalmente para quem tem dificuldades em saber que material usar em uma escada de ferro. Beleza? Vou ficando por aqui e até nosso próximo vídeo.